Ele é no meio do fogo e de paz tem o Senhor Acima de tudo e de todos, Ele é Senhor Sua honra e a sua glória, portável a mim É Ele Ninguém consegue me deter quando Ele quer agir O homem que Even Gonna for, Ele vai se difficulties Ele é bem maior em todo o mundo, Jesus é seu rei Todo e de todos Ele é bem maior em todo o mundo, Jesus é seu rei Ele faz a sua mente direto ao mal Ele mata, ele fere, então me faz o meu Porque tem autoridade, é só tudo o poder Ele pega o meu ousado e faz o vencedor Pra mostrar a imensidão que há no céu a mão Porque Ele é Senhor Ele é Senhor